Para você que é doutor e mestre, tem novidade. A FAPTEC está com o edital aberto de concessão de bolsas para os núcleos de inovação tecnológica aqui do Estado. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o coordenador do edital, o Paulo Alves. Paulo, que edital é esse? Explica pra gente. Pronto, esse edital é o de número 18, 2023. É o edital de apoio aos núcleos de inovação tecnológica. Basicamente, esse edital, por meio dele, a FAPTEC está fomentando a concessão de bolsas nas modalidades de transferência de tecnologia, nível 1 e nível 2. São bolsas direcionadas para pessoas, destinadas a pessoas com o título de doutor e o título de mestre, certo? E, basicamente, esses profissionais, esses bolsistas selecionados, eles darão suporte aos núcleos na parte da gerência da propriedade intelectual, que são os ativos intangíveis gerados no âmbito das instituições de ciência e tecnologia aqui do nosso Estado. Para quem quiser participar, o que é que precisa? Pronto, esse edital, apesar de ser um edital de bolsa, ele é um edital institucional. A submissão da proposta, ela é feita através dos coordenadores dos núcleos de inovação tecnológica. Ele deverá acessar o site da FAPTEC, que é o faptec.se.gov.br, clicar na aba editais, editais aberto. Lá, ele vai ter todas as orientações de como preencher o formulário, que também está disponível no nosso site. Lembrando que a submissão da proposta, ela deverá ser através do protocolo externo do EDOC Sergipe. A pesquisa é sempre muito importante para o nosso Estado, sempre. Com certeza. A FAPTEC tem inúmeros editais, esse é apenas mais um dos, e isso renova o nosso compromisso, fortalece o sistema de ciência e tecnologia do nosso Estado. Agora, vamos só reforçar, até quando vão as inscrições? Perfeito. As inscrições, o edital foi lançado no dia 3 de novembro, e as inscrições vão até o dia 13 de janeiro de 2024. Ok, então, todo mundo fica atento, né? Eu agradeço aqui a sua participação. Cananda Micaela, de volta com o Jornal da Peripê. A CIDADE NO BRASIL